E a soja norte-americana continua sendo comercializada com frequência pelo mundo. Nesta quarta-feira, foram relatadas novas vendas ao Departamento de Agricultura do país. Novas vendas foram para o México. Veja só o volume que foi negociado no dia de hoje. 167.370 toneladas. Soja essa, já da campanha 2017-2018, que está em desenvolvimento nos campos.